Tá bom. A carreira é a seguinte, por exemplo, dos esportes, né, que a NMT é 58, certo? E até São Paulo, não vê quantos anos vemos, certo? Até São Paulo, 78, na portuguesa. Depois, subi profissional na portuguesa, não tava bem. O pessoal, o time não tava muito bem. Aí, o pessoal da Argentina. No portuguesa, joguei uns quatro vezes. Botei muito fruguesa. Eu também não tava um time muito bom. Me prestou de novo, joguei no boleto, no Paraná. Seis vezes. Eu vim pegando mais experiência, né? Eu tava melhorando. Eu já jogava um pouquinho, mas naquela época, porque eu estava no equipador, eu não olhava o tempo. Aí eu botei muito fruguesa, me prestava o começar de meu lugar. Aí joguei em 81. Aí trocaram a torre de reação, sabe o que a gente tinha lá? Fui campeão em 82. Jogava eu, Alexandre, por exemplo. Fui campeão em Santos. Fui campeão em Santos. Aí ontem o treino eu fui em Santos. Quando eu vim, tive uma campanha. Fui campeão em Santos. Fui campeão em Glória. Fui campeão em Santos. Fui campeão em Santos, São Paulo. Agora, por estar aqui, se eles tem assim. Eu sei que é pessoal que... Não tem dinheiro que faz isso aí. Muito obrigado pela recepção aqui. Mão de Alves. É um grande tema. É nóis, estamos juntos. Valeu. Fecha até o final. Falou, falo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!